Satisfação de Stanzin, salve o Savão Pronto pra fazer o wiki pro Jayce do Boau? Não sei do que vocês estão falando não Até então Sou um dos únicos players que consegue fazer o wiki side bem quietinho Fico enchendo o saco as vezes? Fico, porque ninguém é de ferro e aguenta ficar